Tá chegando a hora, hein? Sexta-feira, 11 da manhã, Teresina ontem e hoje, nosso programa especial em homenagem aos 167 anos da nossa Cidade Verde. Você não pode perder aqui na TV Cidade Verde a boa imagem do Piauí, essa grande homenagem. E hoje nós vamos falar de educação. Educação que, aliás, é uma marca de Teresina. Aos 167 anos de história da nossa Cidade Verde, 113, tem a marca de uma escola tradicional que formou milhares de cidadãos. Estou falando do Colégio Diocesano. Eu estudei no Colégio Diocesano dos meus 10 aos 17 anos. Muito do que eu sou hoje é graças a momentos que eu vivi aqui. E essa comparação entre a Teresina de ontem e a Teresina de hoje, dentro do Colégio, não é só na minha vida, mas na vida de milhares de teresinenses que passaram por aqui ao longo desses 113 anos. Então nós convidamos alguns ex-alunos para saber o que mudou, guiados por passos de atuais alunos do Colégio. Nós tínhamos dois campos de futebol, né? Que era um campo de futebol, de grama, com mais terra do que grama. E os meninos sempre jogavam bola aqui. Desse lado nós tínhamos uma quadra de futebol, uma quadra de basquete, de vôlei. E eu lembro bem que tínhamos dias em que nós cantávamos o hino, né? Um dia da semana nós cantávamos o hino nacional. Qual é a recordação que você tem da cantina? A recordação maior é o irmão Guido, vendendo os lanches, né? Uma filha enorme e tinha logo à frente da cantina nós tínhamos o espiribol. Todo mundo queria jogar, né? E até os anos 70, aqui tinha uma piscina. Eu frequento aqui nas aulas de laboratório de química, que são como um complemento do meu conteúdo. Aqui a gente faz práticas para ter uma experiência diferente da sala de aula. Nós, ex-alunos, nos divertimos ao rever esses equipamentos. A gente faz parte das lembranças de todo mundo que foi aluno do Padre Florento. Essas tabelas que ficavam nas salas de aula e a gente era sorteado para fazer essa prova da tabela. E aí ele colocava aqui esses fios e a gente tinha que colocar o fio na resposta correspondente do lado de lá. Se acertava, a luzinha acendia. Se a gente errava, aparecia uma buzina, um som assim bem estridente, que acabava deixando a gente ainda mais tenso, mais nervoso. Professor, vamos testar aí, ver se a Mônica ainda sabe alguma coisa, Mônica. Ver se as aulas serviram. Acertou! Essa sala que era reservada aqui do Padre Florencio, Padre Florencio Leste, professor de química, que por mais de 40 anos deu aula aqui no colégio, acabou virando uma referência no Brasil inteiro pelo método dele de ensinar. E ainda é preservada, inclusive, a plaquinha que ele colocava, que é a disponibilidade dele em receber os alunos todo dia, inclusive aos domingos. Vamos entrar para ver como é que estão as coisas aqui dentro. Mônica, preciso de você. Gente, está tudo exatamente igual. Ele representava como um cara orientador para a vida. Então, vários alunos visitavam aqui, ex-alunos já visitavam ele aqui demais. E o acompanhei até os últimos dias de vida dele. Então, eu tenho muita saudade. Ele é um amigo querido, é um pai espiritual. Ave Maria. Ele convive diariamente nas lembranças. Essa passagem que liga o prédio da Praça Saraiva ao ginásio, na 13 de maio, desperta a curiosidade de antigos alunos. É como se fosse mesmo um túnel do tempo. Para a Bárbara, que saiu da escola há dois anos, a novidade é a sala de linguagem. Ela e a mãe, Rejane, foram apresentadas ao novo espaço pela irmã Catarina. Quando eu saí daqui, ainda não tinha. Quanto tempo? Eu saí no final de 2017, e aqui ainda era a sala de eventos dois. E o que você achou? Eu achei muito legal. Aqui a gente usa agora como laboratório de linguagens, né? Os professores vêm aqui mais para descontrair, sair daquele ambiente de sala, tudo muito sério, para dar um ar assim mais aconchegante. Por mais de um século, o diocesano vem se adaptando às novas necessidades. Desde 2003, tem educação infantil. E a partir de 2020, terá tempo integral. Olha, o que não muda na tradição do Colégio de Ocesano, na prática, é a crença de que a educação transforma as pessoas em pessoas melhores. Muito, muito legal. Muita gente que você conhece passou por essa escola. Gente que hoje constrói a cidade de Teresina. Eu tenho aqui ao meu lado o galego, que foi aluno do Colégio de Ocesano. Eu tenho o tio, que foi aluno do Colégio de Ocesano. Tio Lauro. Tenho o primo. Como chefe, meu chefe, Jesus, ele ia estar de hoje. Ele estudou também lá. Estudou lá também no Colégio de Ocesano. Muita gente realmente que faz parte da história do Colégio de Ocesano. É muita gente. E claro, o diocesano, ontem e hoje, continua sendo uma escola maravilhosa.